Bom dia, começa agora mais uma edição do Jornal da Manhã. No programa de hoje, uma entrevista com o jornalista e professor Marcos Figueiredo, diretor-geral da TV Universitária. Ele vai falar sobre a implementação do jornalismo numa TV pública, numa TV escola. A emissora já tem três anos de criação, mas os últimos cinco meses foram os mais importantes para o departamento de jornalismo. Mudanças, inovações e a tão esperada criação da programação local, que vai proporcionar uma aproximação maior entre a Ufima e as comunidades, a população, com informação, serviço e cidadania. Além da entrevista com o professor Marcos, você vai ver também Museu do Reggae, o primeiro museu temático de reggae fora da Jamaica. Planejamento financeiro, dicas para não entrar no vermelho. Paixão que ultrapassa o tempo, a dos colecionadores de carros antigos. E uma volta ao mundo de muletas. Pode acreditar. Agora, no Jornal da Manhã. São Luís é a capital brasileira do reggae. Mas faltava um espaço para reunir a história do reggae na ilha, para resgatar a trajetória do gênero musical que já é nosso. O Museu do Reggae, no centro histórico da capital, criado em 2018, é o primeiro museu temático fora da Jamaica. Vamos saber mais na reportagem de Robert Oliveira. Talvez a cidade brasileira mais jamaicana seja São Luís. O que torna tão estreita a relação entre a capital maranhense e o país de Bob Marley é o reggae. O ritmo caribênio já faz parte da identidade do maranhense e ajuda a escrever a história do estado. O reggae já existia. O que o maranhense fez foi adaptar a dança. Nós já tínhamos a salsa, o bolero e o merengue. E para não perder nenhum desses ritmos, o jeito foi juntar todos eles. E é por isso que aqui no Maranhão o reggae se dança assim, agarradinho. E para preservar essa relação Jamaica-São Luís, foi inaugurado em janeiro do ano passado o Museu do Reggae. O Museu do Reggae está provocando um impacto cultural e turístico muito positivo aqui para São Luís. Porque afinal de contas o reggae, apesar de ter nascido fora, apesar de ser cantado em outra língua, ele foi apropriado pela população do Maranhão e hoje ele também é nosso. O reggae, ele é jamaicano, é claro, mas ele também é maranhense. Este é o primeiro museu de reggae fora da Jamaica. A casa se divide em cinco ambientes. Os três primeiros levam o nome de importantes clubes daqui de São Luís. Em cada um deles, o visitante passa a conhecer a trajetória do ritmo no Maranhão e sua disseminação pelo país. As gerações mais novas, elas vão tratando de adaptar o reggae às suas maneiras de dançar, às suas maneiras de tocar um instrumental mais contemporâneo e tudo. Então, o reggae, ele atravessa as gerações. Há ainda a Sala dos Imortais. Através de discos, jornais e fotografias, esse ambiente resgata a memória de diversos artistas de maior e menor destaque dentro do movimento. Tem também o espaço externo, que recebe exposições temporárias sobre o reggae no Maranhão, no Brasil e no mundo. São várias pessoas que contribuíram para que o museu tivesse as relíquias que tem. Aqui, por exemplo, nós temos a guitarra das primeiras gravações da banda Tribo de Djá, que foi doada pela banda. Então, o museu, ele é um pensamento de várias pessoas que acreditam que o reggae, como é um grande formador da maneira de ser do maranhense atual, então que o reggae merece ter o destaque que está tendo aqui nesse museu. E durante a gravação desta reportagem conhecemos Mário. O paulista se diz fã de carteirinha da Tribo de Djá, banda de reggae que nasceu aqui, em São Luís. Eu sempre gostei da reggae, desde os 90 anos. Desde que eu comecei a gostar de reggae, uma música gostosa de ouvir dançar. Alba Rocha estava acompanhando Mário e também disse estar maravilhada com a riqueza cultural que a cidade abriga. Eu nunca fui tão fã de reggae quanto ele. A gente foi ver a Tribo de Djá, eu fui ver com ele pela primeira vez em outubro, em São Paulo, mas eu sempre fui muito fã do Gilberto Gil. Inclusive eu tenho aquele vinil que está ali, que é o Extra, que é muito legal. E esse museu aqui eu estou achando fantástico. É cultura pura, cultura popular. Muito legal, vocês estão de parabéns. Eu adorei. O Museu do Reggae completou um ano de inauguração com registro de mais de 50 mil visitações. Localizado na Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís, o prédio fica aberto para visitação de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite e nos domingos, das 9 horas da manhã à 1 da tarde. No próximo bloco, o jornalista e professor Marcos Figueiredo fala da criação da programação local da TV universitária e dos desafios e avanços como gestor. Até já.